Salve, pessoal! Vocês estão? Estão bem? Estão escapando? Hoje é o primeiro vídeo do ano, segunda-feira, onde foi a posse do Lula, então nós vamos falar um pouquinho disso. Eu não tenho café aqui, porque eu estou no escritório novo, então não deu tempo de instalar a máquina de café, mas simbolicamente, tim-tim, um brinde para nós, que escapamos desse governo horroroso de quatro anos, quer dizer, esse desgoverno, né? E vou poder falar aqui, se tiver um pouquinho de eco, não repara, porque ainda está vazio aqui o espaço, o escritório novo, Indústria 262, está vazio, onde a gente vai receber a Comic Zone, onde vai receber a Onda Sul, todos os nossos trabalhos, né? E o Interferência também, aqui, o símbolo da Interferência, também vamos receber aqui, tá bom? Então, muita coisa acontecendo, vamos falar disso no vídeo, e a esperança está no ar, é nóis. Bom, simbolicamente fica aí o café, certo? Claro que vocês estão vendo aí a minha cara quase pelada, né? Eu tirei a barba no final do ano, e muita gente perguntou se foi promessa, tal, e não foi promessa, não foi nada disso, sabe que eu não tenho esse negócio de fé, de promessa, as coisas e tal, respeito quem tem, mas eu não tenho, mas realmente foi porque é a única forma de eu não gravar os vídeos, eu acho, e a única forma de eu conseguir descansar, sei lá, três, quatro dias, embora teve a mudança da ONG, eu não consegui descansar nada, então não adiantou pra nada, mas eu também estava com saudade aí da minha cara, ver o meu rosto sem barba, e agora não estou com mais saudade, não. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu queria dizer logo de pronto, né, mano, que ontem na posse, a primeira vez que eu liguei a televisão pra assistir, né, puse lá na internet, fui assistir, e já veio uma imagem da Sônia Guajajara, sabe, com todo mundo ali, com todos os índios andando junto, assim, e cara, eu vi aquilo ali, e aquilo ali me deu, assim, um baque, mano, porque me lembrou todas as vezes que eu fui com a Sônia, e todas as vezes que eu fui com o Bolos, tá ligado, e que a gente foi nos lugares da Zona Leste, Zona Leste pequenininho lá, poucas pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas, sabe, as vezes que a gente foi nos acampamentos do MTST, do MST, e que tinha pouca gente, e que era aquela desimportância que a comunidade dava, sabe, sabe aquela desimportância que você cola no lugar, você vê, puta, mano, veio os militantes da hora, veio o pessoal do hip hop, o pessoal da música punk, veio algum pessoal do samba, mas fora isso, mano, não veio mais ninguém, o povão da comunidade em si, que não é de algum grupo específico, não veio, então a gente passou muito isso, e assim, quando eu liguei a televisão, eu vi, eu falei, mano, o que que tá acontecendo, velho, é real, é real, tipo assim, caralho, ela tá vindo, e os índios tão vindo, e o bagulho já é nosso, já foi aquele, mano, meu olho encheu de água, pessoal, encheu de água, e ó, qualquer imagem que tiver depois, não foi mais forte que aquilo, porque foi assim, como se você virasse uma chave pra outra nação, tá ligado, é plasmático, assim, a gente plasmou isso aí, mano, eu e vocês, todos vocês, mano, a gente plasmou, a gente queria muito, queria muito, muito, muito que tivesse gente, que se importasse com gente, sabe, e depois quando o Lula foi receber a faixa, né, e aí eu já não aguentei ver mais, tive que desligar a televisão, falei, mano, eu vou beber uma dose de cachaça, inclusive do MST, que o Davi me deu, eu falei, eu vou beber uma dose de cachaça, edição especial, contra a LGBTfobia, e tal, e eu não consigo ver mais, tá ligado, porque é tão bonito, era tão bonito, que parecia surreal, mano, e aí depois eu fui ver as imagens, claro, e aí tem um menino entregando, tem a catadora entregando, porra, todo mundo, né, mano, e cara, assim, parece que a gente acordou de um pesadelo terrível, ah, mas vai estar perfeito? Não, ah, mas não, vamos ter que trabalhar desde cedo? Vamos, já estou aqui no primeiro dia, hoje eu estou trabalhando, não é disso que eu estou falando, mano, eu estou falando de um governo que não atrasa tanto o seu lado, tá ligado? Eu estou falando de um governo que ele, você não vai acordar de manhã todo dia ouvindo bosta, mano, cara, foi quatro anos de desgosto com esse cara, falando merda, sabe, esse cara jogando na retranca, esse cara só, se eu tinha um assunto de progresso, o cara ia no contra progresso do assunto, mano, então assim, a gente está liberto pelo menos disso, mano, olha só, nós amanhecemos segunda-feira, ligamos a televisão, ligamos, não tem, claro, tem sempre um jornal ou outro que fala, ah, não sei o que, tenta tumultuar nas reuniões de família aí, final de ano, né, sempre tem um parente que outro que votou no Bolsonaro, a gente sabe que votou, e depois está lá, não, mas tem que ver esse tanto de ministro, ah, não, não, não vou debater isso com você, não, nós ganhou, agora vai fazer nosso trampo, mano, deixa nós trabalhar, entendeu, ah, porra, são 38 ministros, vai ser 38 ministros e ministros, e vai ter mulher negra mesmo, e vai ter trans, e vai ter tudo, e você cala a boca, velho, acabou, perdeu, Zé Mané, estava na retranca, estava jogando contra, entendeu, então assim, também, eu fico meio assim, abalado, pessoal, com esse negócio de, ah, agora a união, e não vou ter rancor, tem que ter rancor sim, tem que lembrar sim, são 700 mil mortos, muita gente que sofreu, tá ligado, muita gente, parente nosso, amigo nosso, que julgou contra, mano, tem que lembrar sim, ah, mas vai vingar, não, não vamos usar energia, para se vingar de ninguém, a nossa maior vingança, é ajudar o próximo, é dar certo, é ter inclusão social, é ter inclusão de pessoas diferentes, eles não estão acostumados com isso não, nesses quatro anos, eles, eles desacostumaram da cor do povo, da verdade do povo, né, então eu vi lá, representantes da sociedade, vão entregar a faixa, vai se fuder, vão se fuder, que representante da sociedade, é o povo, coloca a porra do povo, no seu jornal, filho da puta, tá ligado, hipócrita do caralho, você liga a Record, liga a CNN, tá lá, representantes da sociedade, que representantes da sociedade, é um menino de 10 anos, preto da favela, você tem que pôr o povo, que representa a sociedade, é o povo, então põe o povo, logo de cara, agora fica esse negócio, sabe, para não dizer o povo, até medo de dizer o povo, pessoal, na moral, vocês acham que eles estão como, vocês acham que foi como para eles ontem, ver o Lula sendo empossado, quantas pessoas que olharam e falaram, puta analfabeto do caralho, eu estudei, tenho três faculdades, doutorado, mestrado, esse filho da puta, tá aí sem crachá, porque o Lula era o último sem crachá ontem, né, tá todo mundo de crachá, o cara fez 10 mil faculdades, crachá, se formou em Harvard, crachá, foi deputado, deputado por causa do pai que foi deputado 30 anos, crachá, entendeu, teve todos os méritos da vida toda, todos os méritos da vida toda, crachá neles, e o cara sobe lá, e o cara que vai comandar o barulho, e aí vai chamando o nosso povo, aí você acorda no outro dia, o cara tá assinando decreto já, já tá tirando, já tá falando de livro, tem um presidente falando de livro, ao vivo na televisão, falando, não, não chega de arma, o negócio é livro, aí você fala, mano, eu não tava louco, eu e meus parceiros, eu não tava louco, minhas parceiras, o pessoal que ficou com nós nessa trincheira, que sim, vocês foram foda, vocês foram importantes, tá ligado, se não fosse vocês, fortalecer nós, nós não tínhamos nem causado nada, o que a gente causou, porque sim, cada canal progressista, cada um de nós, cada escritor, cada médico, cada advogado, cada artista, qualquer um, que entrou na luta, fortificou a luta, vocês sabem que é verdade, mano, vocês sabem que a gente ganhou ali, dois milhãozinhos e pouco de voto, mano, se não fosse vocês, os caras tinham tomado o bagulho, dinheiro pra caralho, imundou a eleição, com um monte de fake news, meu, usou a máquina pública, e nós ganhamos, rapaz, nós ganhamos, entendeu, e vai ser um 2023 diferente, esse ano já é diferente, porque eu sonhava, em ver esse cara não na presidência mais, mas eu nem sonhava ele longe do país, e ó, saiu até do país, esse verme, esse bosta, esse idiota, até o público dele, não está entendendo nada, mas falta só 72 horas, depois do ano novo, só falta 72 horas, né, continua esperando o quartel, bando de idiota, bando de patriotários, né, mas nós vencemos, pessoal, vencemos, agora a gente tem que continuar com a nossa luta, as nossas reivindicações, as nossas pautas, certo, as nossas, a nossa missão de amor ao próximo, né, eu falo isso muito ironicamente, muitas vezes, porque, caralho, eu escrevi um manual prático do ódio, que inclusive vai sair esse ano, ó que ano, o ano já começou louco, vai sair esse ano, o manual prático do ódio, edição de 20 anos, acabei de assinar contrato com a Companhia das Letras, então, e acabei de vender para cinema também, olha só que doideira, então o ano já começa milhão, aqui ó, no novo espaço, onde a gente está já no novo espaço, a gente vai trazendo, no decorrer dos próximos vídeos, muita novidade que a gente está criando para vocês, né, mano, eu estou com uma equipe fantástica, pensa gente do bem que está comigo, gente, sabe, com vontade de trabalhar, com garra, tanto no avesso, como no interferência, como na Unda Sul, sabe, com todas as coisas que a gente faz na Porco Ovelha, na Comic Zone, então, nem se fala, é tanta gente com vontade de fazer coisa boa, de trazer diversidade para vocês, e está alinhado com esse novo governo, agora a gente está alinhado com isso aí, tá ligado, estamos na pule do bagulho, então, assim, me permita, não venha com, ah, eu acho o ministério, não venha da pitaco, irmão, não votou, não votou, não venha da pitaco, a mina perguntou para mim ontem, mas, e se eu não votei em nenhum dos dois, também não fala nada, não teve opinião, ficou em cima do muro, o muro sempre cai para a direita, na quebrada, não é, porque tem caco de vidro, então, agora, mano, foi muito bonito ontem, eu só tenho que elogiar, e, vou dar uma dica para os meus parceiros, que faz vídeo, tal, dá para fazer uns vídeos alegres agora também, vamos tumultuar para cima de quem tem que tumultuar, tá ligado, mas vamos comemorar na hora que tem que comemorar, se permita comemorar, tá ligado, é um novo governo, tá ligado, eu sou o povo, então, eu posso ser o que quero, como diz a realidade cruel, e você é o povo, e você pode ser o que quer, tá ligado, ninguém vai ficar mais puxando o seu pé, não, chega, chega, ó, acabou, agora é um novo patamar, tamo junto, pessoal, 2023, esse ano aqui vai ser incrível, é nóis, Vamos lá.